A gente muda de assunto agora para falar sobre as eleições, gente. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul já registrou diversas denúncias de irregularidade nas eleições deste ano, em vários municípios do estado, inclusive aqui em Três Lagoas. O repórter Sidney Cardoso tem mais detalhes. Boca de urna, compra de votos, derramamento de santinhos, difamação e calúnia eleitoral, propaganda e divulgação de informações falsas são exemplos de crimes eleitorais. E uma forma de denunciar é pelo aplicativo Pardal, ferramenta online do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que recebe denúncias dos eleitores. Ele está disponível pelo app ou pelo site. O contador Wagner Oliveira conta que votará nas eleições em Três Lagoas e ressalta a importância desses canais de denúncia. É manter a população informada desse tipo de denúncia, para não haver irregularidade. Nas eleições deste ano, o TSE já contabilizou 278 denúncias de crimes eleitorais. O maior número de denúncias, até o momento, é a capital, Campo Grande. Entre os municípios do estado da Costa Leste, Três Lagoas aparece com duas denúncias. O presidente da Comissão Eleitoral da OAB de Três Lagoas, Edmilson Romanini, reforça que os canais de denúncia ajudam a combater crimes eleitorais e preservar a autenticidade do processo, garantindo a liberdade eleitoral. O Pardal é um sistema do TSE, da justiça eleitoral, para que o cidadão possa denunciar vários tipos de irregularidades eleitorais. Ele vai abrangir desde a irregularidade da propaganda eleitoral, até uma possível compra de votos, uso da máquina pública, ou até mesmo irregularidades no dia do pleito. Por exemplo, uma questão envolvendo urna eletrônica. As denúncias, elas são encaminhadas para a justiça eleitoral e aí algumas vão para o Ministério Público, outras elas vão diretamente para o juízo, que pode determinar, por exemplo, que alguma conduta seja cessada. É muito importante que a população tenha conhecimento desse sistema e faça o uso desse sistema. As eleições, elas têm que ser adequadas, com paridade entre os candidatos, elas têm que ser pacíficas e sem irregularidades e ilegalidades. Então é muito importante que o cidadão participe das eleições também denunciando irregularidades. A plataforma de denúncias do TSE foi lançada em 2014. Para denunciar, as pessoas podem acessar o site do Pardal do TSE ou baixar o aplicativo em qualquer loja digital. É possível cadastrar o nome e o CPF ou fazer a denúncia de forma anônima. Em seguida, basta fazer uma breve descrição do fato, podendo anexar fotos, áudios e até vídeos. As denúncias começaram a ser cadastradas em 16 de agosto, quando foi publicado a portaria sobre a utilização do app. Desde então, a média é de 13 registros de denúncias por dia em cidade de Mato Grosso do Sul. As eleições deste ano ocorrerão em 16 de outubro, primeiro turno, e 27 de outubro, segundo turno. Os eleitores poderão escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos mais de 5 mil municípios do Brasil, sendo 79 em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, há 92 mil eleitores aptos a votar em 2024. Os eleitores já podem consultar os locais de votação. Na página do TSE, basta clicar no menu Serviços Eleitorais e acessar a seção Título e Local de Votação. No aplicativo eTítulo, que é a versão digital do título de eleitor, o Local de Votação aparece logo no início, abaixo do nome do eleitor. Mato Grosso do Sul